Fala galera, beleza? Como alguns de vocês puderam ver, algum safado lá do Rio de Janeiro hackeou o nosso canal. Hackeou o primeiro foi o e-mail do canal, eu percebi que eles mandaram um monte de e-mail, centenas de e-mails pra um monte de pessoas diferentes, aí eu troquei a 100 e tudo, mas eu não sabia que eles tinham alterado coisa no canal. Aí a minha mãe mandou uma mensagem pra mim, aí eu entrei e troquei, mas eles tiraram o logotipo, tudo, sorte que não apagaram o vídeo nenhum. E tão tentando pegar de volta, né? Criaram um formulário no YouTube pedindo as informações de volta, mas eu já consegui de fazer isso aí, tá? Só pra deixar avisado que se vocês viram alguma coisa esquisita, Tesla não sei das quantas, Tesla não sei o que, botaram um vídeo ao vivo do Elon Musk falando e botaram pra coletar dinheiro, mas tá desfeito. Eu vou tentar botar o logotipo de volta, se eu te ver aqui, né? Vou descobrir como fazer e aí deve voltar ao normal logo, logo. Mas se teve alguma coisa esquisita aí, além disso que eu não vi, não foi a gente, tá? Um abração e a gente se vê. Tchau, tchau.